O presidente da República, José Maria Neves, falou nesta quinta-feira à imprensa para apresentar os resultados da missão realizada a Addis Abeba durante a 36ª Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana. Um encontro onde tomaram importantes decisões relacionadas com a zona do livre comércio continental africano, a segurança alimentar, as mudanças climáticas e política energética em África. José Maria Neves representou o país nos dias 18 e 19 de fevereiro, na 36ª Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana, onde o mais alto magistrado da nação afirmou que foram aprovados dois protocolos adicionais, um sobre investimentos e outro sobre concorrência. As medidas que foram tomadas vão no sentido do aceleramento do ritmo de construção da zona de livre comércio continental africana. 47 países dos 54 já depositaram os documentos de ratificação do tratado e nesta cimeira foram aprovados dois protocolos adicionais, um sobre os investimentos e o outro protocolo sobre a concorrência, que são instrumentos jurídicos adicionais. Também foram tratadas outras medidas complementares no domínio dos transportes, desenvolvimento da agroindústria e da indústria em geral, sendo medidas importantes da União Africana. O comércio digital e a integração dos jovens e mulheres no comércio africano foram outros dois instrumentos em discussão na cimeira. Outras medidas complementares no domínio dos transportes, no domínio do desenvolvimento da agroindústria e da indústria em geral, também são medidas importantes para que a União Africana possa cumprir o desígnio de construção de uma zona efetiva de comércio livre. Por outro lado, estão em discussão mais dois instrumentos, um que tem a ver com o comércio digital e o outro que se refere à integração dos jovens e das mulheres no comércio africano. Um outro domínio importante falado neste encontro foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A problemática das mudanças climáticas foi outro ponto importante na reunião em que o Presidente da República afirmou que o país está a discutir a transformação da dívida em investimentos climáticos, educação, saúde e combate à pobreza. Há outras questões importantes que foram discutidas, designadamente a problemática das mudanças climáticas. Aqui é muito importante para os pequenos estados insulares, que são extremamente vulneráveis, e o caso de Cabo Verde, que está a discutir a transformação da sua dívida em investimentos climáticos e em investimentos na educação e na saúde e no combate à pobreza, havendo já uma experiência positiva de negociação com Portugal no sentido dessa transformação da dívida em investimento climático. O Presidente da República anunciou que Cabo Verde pretende organizar ainda este ano a primeira cimeira de chefes de Estado e de governo das nações criolas, tendo já feito na sua presença em Edizabeba vários contatos com as Seixelas, com Mouros, Senegal e com Angola.